Olá a todos, boa noite, bom dia, muito feliz de estarmos juntos novamente aqui na estreia do livro aberto, um programa criado pelo Focus Brasil como um espaço de bate-papo sobre a literatura brasileira. O livro aberto, ele contempla os membros da Academia Internacional de Literatura Brasileira e foi criado pelo Focus Brasil New York, que este ano cedia o encontro mundial de escritores brasileiros. Ao longo dos nossos programas, que serão mensais, todos os membros da Academia estão convidados para assistirem, participarem e interagirem. E vamos escolher e colocar alguns membros eventualmente nos programas, todos poderão participar, para interagir com personalidades do mercado editorial, do cenário literário do Brasil e no exterior. Esse nosso objetivo é para mantermos o diálogo, a visibilidade e a relevância dos autores no exterior de todos os gêneros literários, desde os famosos até os iniciantes. Esse é o nosso objetivo. E olha, eu quero convidar vocês para um presente especial que nós escolhemos para apresentar a todos os membros da Academia. Esperem que vocês vão gostar. Bom, vamos iniciar o nosso programa apresentando os membros da Academia que estão convidados nesta estreia do Livro Aberto. Anderson Novello está aí? Anderson Novello é mestre em literatura, bacharel em artes cênicas e outros títulos mais, autor dos livros A Bruxa do Batom Borrado, O Pintinho Ruivo de Raiva, Filomenos, Um Cabrito Aflito, As Três Tias de Matias e Anacrônicas e Quase Inventadas. Boa noite, Anderson. Muito prazer em estar com você aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Boa noite, Nereide. Boa noite para todo mundo que nos assiste. Beleza. Vamos seguindo. Próxima convidada foi Flávia Muniz. Lá, Flávia. Seu microfone está aí. Tudo bem, Flávia? Bom, delícia revê-los. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. A Flávia Muniz é escritora paulista e está no mercado editorial há muitos anos, com mais de 70 obras publicadas, inclusive no exterior. Ela foi gerente de publicações da editora Abril e editora de literatura de paradidáticos na editora Moderna e na FTD. Foi indicada três vezes ao prêmio Jabuti por livros infantis e ganhou prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte. publicou o Manto Escarlate e a biografia do Charlie Chaplin, que são alguns das suas obras em destaque. Flávia, seu boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma vez estamos juntos com este convidado especial e esse time aí que vamos trocar ideias e aprender muito hoje. Legal, Flávia. Muito obrigada. Agora eu chamo a Isabel Sintra. Hum, lá de longe, Isabel. Falando de escopoumo na Suécia. De madrugada. Isabel, dê-se a boa noite. Sim, Nerê, é sempre uma alegria receber os convites que você me faz para estar aqui com vocês e, como bem disse a Flávia, trocando ideias. É muito, muito feliz mesmo de estar aqui, com toda boa vontade na madrugada. Isso. Isabel é paulista de São Joaquim da Barra, é escritora e aposta na importância da representatividade, diversidade, presentes na escrita de seus livros. Entre suas obras destaca-se Corvo Correio, que esteve entre os premiados do prêmio Off Flip de Literatura 2017, e A Princesa e o Espelho, lançado em língua portuguesa e alemã e agora em inglês. Exato. Esteve presente na feira do livro de Frankfurt. Atualmente mora em Estocolmo, é uma representante digna, importante, que nós temos uma alegria de estar conosco aqui. Eu que agradeço sempre. É uma gratidão muito grande e um privilégio, né? De estar aqui nessa mesa hoje com esses participantes, escritores que eu queria muito conhecer e quero. E que bom. Vamos que vamos. É isso aí, Isabel. Obrigada. Agora eu chamo o Marcelo Pereira Rodrigues. Olá, Marcelo. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bem? Satisfação estar aqui neste encontro. Estou sentindo uma atmosfera muito bacana, muito legal, muita gente boa e tenho certeza que será um encontro maravilhoso. Que legal. É isso aí. Eu que agradeço o convite que foi feito. Marcelo é escritor, cronista e romancista, filósofo e palestrante. Editor-chefe da revista Conhece-te. É articulista cultural do site O Barrete, de Portugal. Escreveu 13 livros, dentre romances e crônicas. Vive de literatura no Brasil, com participações nas Bienais dos Livros do Rio, São Paulo e Flip. E agora expande seus escritos para Estados Unidos, Portugal, Espanha e outros países. Muito obrigado. Agradeço sempre aos meus leitores que me permitem viver de literatura no Brasil. A eles eu devo tudo. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Agora vamos para a última de nossos convidados, membros da Academia Internacional de Literatura Brasileira, Márcia Cambeba. Olá, Márcia. Que alegria ver você, esse sorriso lindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Márcia Cambeba é indígena do povo Omágua Cambeba, do Amazonas. Nasceu na aldeia Belém de Solimões e mora em Castanhal, no Pará. Na sua formação acadêmica, é geógrafa, especialista em educação ambiental e mestre em geografia. É escritora, poeta, entre outras atividades. Desenvolve um trabalho que apresenta as várias linguagens da arte para falar da resistência dos povos indígenas. Lançou o seu último livro, de Comissar Genó, Narrativas Poéticas dos Seres da Floresta a Nível Mundial. E tem mais dois livros publicados, não é, Márcia? Fala um pouquinho de você, que é a presença. O seu boa noite. Boa noite. Antes do Comissar Genó, a gente lançou no passado esse aqui, Saberes da Floresta. E reeditamos o Lugar do Saber Ancestral com o Aika Kiritama e o Comissar Genó, que eu tenho a honra de apresentar aqui, ele impresso, recebi aí da Nereide, que fala de narrativas poéticas. Você deu o seu boa noite para todos. E conte um pouco do que você está fazendo atualmente, além dos livros, não é? Boa noite a todos e a todas que nos assistem, né, pelos canais disponíveis. Agradeço o convite da Nereide, do Carlos Borges, da Andrea. Saúdo a todos e a todas que estão aqui com a gente. O Vitor Tavares, que vai estar respondendo nossas perguntas. E eu estou na ouvidoria geral do município de Belém, como ouvidora, a primeira indígena a ocupar esse cargo. Faço música, estou aí lançando o meu grupo musical, sou compositora, poeta, escritora, fotógrafa, ativista da causa indígena ambiental. Obrigada por ter aceito o convite, Márcia. Agora nós vamos passar para o nosso convidado especial, senhor Vitor Tavares. Boa noite, Vitor. Muito obrigada pela presença. É uma honra tê-lo conosco. Boa noite. Essa honra é minha, poder participar desse bate-papo, dessa mesa com pessoas e personalidades do mundo literário, e personalidades importantes. Estou à disposição de vocês. Boa noite a todos da mesa. O Vitor Tavares é presidente da Câmara Brasileira do Livro, iniciou sua atuação no mercado editorial aos 17 anos na editora Vozes de São Paulo, onde fez carreira. Em 1992, junto com um grupo de empresários e com o apoio da direção da Edições Loyola, inaugurou a distribuidora e livraria Loyola. Foi diretor da Associação Nacional de Livrarias e conferencista em encontros organizados pelo CERLAUC sobre livros e livrarias em São Paulo, Bogotá e México. É diretor e vice-presidente da CBL por cinco gestões e diretor-geral da distribuidora Loyola desde fevereiro de 2016. Fale um pouco, Nilson, boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite, boa noite aos ouvintes, a quem está em casa, em qualquer lugar do Brasil. É legal quando a gente faz esse tipo... Então, é legal quando a gente faz esse tipo de eventos virtual pela net, pela web, que a gente dá oportunidade para que... oportunidade para que gente, pessoas e amigos de qualquer parte do Brasil e do mundo possam nos ouvir participar também. Boa noite a todos vocês. É uma alegria falar com todos vocês. Perfeito, ótimo. Muito obrigada. Nós vamos dar sequência ao nosso programa. Eu vou pedir para a Andréia passar o vídeo onde nós comentamos o que é a CBL, a Câmara Brasileira do Livro. A Câmara Brasileira do Livro, fundada oficialmente no dia 20 de setembro de 1946, celebra em 2021 75 anos de ininterruptas atividades em defesa do livro, da literatura e da leitura. Livro Presente de Amigo foi a primeira campanha publicitária que, ainda em 1946, iniciou o trabalho de divulgação do livro como missão da Câmara. A ela, seguiram-se muitas outras iniciativas, todas em benefício do livro e da leitura no Brasil. A missão da CBL, fundamentalmente, é apoiar a criação e revitalização de bibliotecas, ampliar e fortalecer o Circuito Nacional de Feiras de Livro e Festivais Literários, facilitar o acesso da população ao livro e à leitura e promover a formação de novos leitores. Isso aí, muito bom. Parabéns à Câmara Brasileira do Livro, uma instituição de referência fundamental, de apoio aos escritores, às editoras e às livrarias. Anos de trabalho, o Prêmio Jabuti, que é uma referência mundial. Então, a Câmara Brasileira do Livro é fundamental para o nosso mercado atual, com livreiro também, editorial e autoral. Muito bem. Nós vamos seguir com o nosso programa comentando o primeiro tema que nós vamos conversar. O tema seria a situação realmente atual do mercado editorial diante da pandemia, diante de tantos fatores, diante de tantos problemas. E a Flávia Muniz vai fazer a primeira pergunta ao senhor Vitor. Bom, é uma pergunta que nos preocupa, né? A cuja resposta nos preocupa, porque falar dessa situação distópica que o planeta está vivendo, com tantas crianças fora da escola, os professores tendo que se esforçar mais ainda para conseguir preparar um conteúdo online, com todas as diferenças de nível social que temos, para a informação chegar. Então, eu fico pensando nesse livro didático que é tão importante para as nossas crianças, né? E que a dificuldade do uso desse material durante um período que começou com 30 dias, foi para 40 dias, se tornou aí um pesadelo de mais de um ano, vai fazer aniversário já, e a gente está ainda tendo que lidar com esses, né? Abre e fecha da sociedade, do mercado das coisas e com muito medo por conta das consequências desses vírus modificados, né? E que ainda nos assustam muito enquanto a vacina não vem. É bem isso, né? Enquanto a vacina não vem. Então, eu gostaria de saber, dentro dessa perspectiva que é sombria ainda, né? Esse impacto que tivemos na educação, na leitura, em uso dos livros didáticos, quanto tempo está estimado de prejuízo, assim, para recuperar esse tempo, recuperar essa reaproximação, e o prejuízo mesmo de venda e de uso do livro didático? O que você poderia nos comentar sobre isso? Flávia, a sua colocação e a sua pergunta é muito importante e complexa, porque o setor editorial livreiro, e não só do Brasil, mas do mundo como um todo, vinha passando já por uma grande transformação. Essa mudança do livro em papel, do livro físico para os conteúdos digitais, as novas plataformas e tal, isso era uma tendência que não tem jeito, isso, passo a passo, iria acontecer. Mas com a pandemia, isso teve que, isso, de repente, aquilo que tinha um projeto a mais longo prazo, foi, assim, muito mais rápido. Muitas editoras não estavam preparadas, de fato, não estavam preparadas. Muitas livrarias, quando começou a pandemia, também não estavam preparadas para vender os seus livros por canais tipos e-commerce, ou mesmo por WhatsApp, eles não tinham, vendiam pelo modo tradicional, diretamente ao seu público, que ia até as lojas, e com as lojas fechadas, como íamos fazer, né? Mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Mas voltando na questão do livro didático e também das plataformas, e o que, e esse impacto, o que impactou, e está impactando, que hoje São Paulo vai, a partir de segunda-feira, vai estar tudo fechado, tudo fechado novamente. O que impactou para as crianças, é muito grande esse impacto, e nós não temos previsão de quando nós vamos recuperar. Estava conversando hoje com a minha sobrinha, antes de a gente entrar no programa, e ela foi para o sítio, porque voltou, foi a Catumino lockdown, e o filho dela, que é um adolescente, estudando num colégio bom em São Paulo, tudo bem, leva os seus equipamentos e as aulas vão continuar remotas. Mas, ao mesmo tempo, a empregada, a filha da empregada, que é da escola do Estado, o irmão está conseguindo fazer as aulas remotas, agora a irmãzinha de seis anos não quer fazer, acho que não precisa estudar mais, está com um problema, não quero estudar mais, que estudar não é isso, eu quero estar na escola, eu quero ter o contato com os livros, eu tenho dificuldade de estudar por meio do remoto. eu fico imaginando o que que nós vamos, o que que vai acontecer se o governo, se o Estado não conseguir encontrar caminhos para recuperar esse tempo, não digo perdido, mas esse tempo que está dando esse delay, esse gap, e o que que nós vamos fazer? Aí sim, acho que é o papel dos editores, da Câmara Brasileira do Livro, até mesmo das editoras que são especializadas em livros didáticos, para a gente encontrar caminho. o próprio MEC, o Programa Nacional do Livro Didático, estava também participando de uma reunião hoje também, hoje à tarde, com o pessoal do MEC, já o próximo edital, já vai contemplar o livro físico, o livro didático físico, e simultaneamente, já tem que estar preparado para o livro digital. Então a gente, é um mundo que não tem volta, e o Brasil entrando também na banda 5G, eu acho que a gente vai acabar universalizando cada vez mais o livro, para as pessoas, basta você ter a sua casa, a sua cidade, a sua escola, estando numa boa banda larga, você vai universalizando, e vocês, autores, vão produzindo, também tendo o seu retorno por meio dos seus direitos, direitos do conteúdo. Eu acho que é uma mudança que nós vamos ter a curto e médio prazo, e não temos como voltar atrás. Espero que isso venha para o bem dos alunos e bem também dos próprios editores e dos nossos escritores. Isso aí. Flávia, tem mais uma pergunta? É, a situação é precária também para as livrarias, né, que estão fechando, outras com problemas, já que já se arrastavam nos anos anteriores, ainda sem solução, e editoras, né, que estão fechando também as suas lojas físicas em determinados lugares e outras editoras menores abrindo. Então, a gente está vendo realmente uma modificação no panorama, né, e agora, se ele vai se sustentar depois que isso passar, é uma dúvida, né, é uma dúvida cruel aí, saber como que vai ficar a comercialização disso, o que vai mudar, e o que, novos desafios que nós vamos ter para compensar esse tempo perdido no estudo e nas relações sociais, né, com as crianças, né. É isso aí, Flávia, nós estamos, nós temos livrarias em São Paulo e no Brasil que já estão fechadas, ficaram fechadas no primeiro, na primeira, na primeira fase da pandemia, né, na primeira etapa, né, da pandemia, ficaram fechadas há mais de 90 dias, sem faturar nada, e principalmente pequenas livrarias, livrarias médias, livrarias de rua, e o que nós fizemos? Nós achávamos que ia ser, como você mesmo falou, 15 dias, mas esses 15 dias foram para um mês, dois meses, três meses, 90 dias, as livrarias praticamente fechadas e sem faturar nada, e suas contas chegando, seus alugueis chegando, muitas, de fato, não conseguiram reabrir, outras que estavam capitalizadas e conseguiram, e tinham a expertise de vender pela internet, seus livros, e atender seus clientes pela internet, WhatsApp, delivery, se conseguiram se manter, outras, outras que tinham algum capital, ok, mas aquelas livrarias que já vinham com problemas financeiros, fecharam, e nós temos duas grandes cadeias brasileiras, duas grandes redes de livrarias brasileiras que estão em dificuldades antes da pandemia, porque a pandemia ficou pior, então abriu espaço para você vender por e-commerce, pela internet, e, só que por outro lado, a gente viu, a gente viu, mesmo na pandemia, outras livrarias abrindo, cadeias de livrarias menores se tornando livrarias, cadeias maiores, maiores, livrarias temáticas, por exemplo, na área, só literatura, na área de humanas, na área política, ou novas tendências, ou livros infantis, livrarias sendo abertas, livrarias menores, livrarias de ruas, e muitas vezes, livrarias abertas por mulheres, mulheres empreendedoras, assim, donas, que tem ela ali vendendo tal, para a comunidade, para o seu bairro, para a sua cidade, isso eu acho que vai ser uma tendência, então nós acreditamos sim que depois que passar toda essa questão e que de fato a gente consiga imunizar todo, uma boa parte do país e a gente consiga passar essa fase da pandemia e a gente suma com esse coronavírus e a gente possa retomar de fato, nós acreditamos que muitas livrarias, pequenas livrarias, voltarão a ser abertas e aquelas que conseguirem passar por essa fase, voltarão, vão ter uma retomada muito mais forte, acredito sim. Sim. Perfeito, ótimo. Alguém mais pergunta sobre esse tema? Nós vamos seguindo. Na verdade, o Vitor comentou um assunto interessante que são as produções independentes, self-publishing, que os escritores acabam procurando essas alternativas. A pandemia, ela colaborou com, nesse sentido de que as pessoas ficaram introspectivas e começaram a escrever muito. Então, eu queria que o Marcelo agora abordasse algumas perguntas para o Vitor. Marcelo, pode seguir com as suas perguntas. Senhor Vitor Tavares, é uma satisfação, uma honra poder estar aqui nesta mesa com o senhor. Eu gostaria de problematizar a questão da autopublicação. Eu tenho visto algumas produções independentes e eu quero lembrar aqui do saudoso Sérgio Santana que, num dos eventos da Flip, afirmou que o Brasil tinha mais escritores do que leitores. E foi até muito criticado à época e eu entendi um pouco o ponto de vista dele. Por quê? Eu tenho conversado com amigos, com autores que têm desejado enveredar pela autopublicação, pela produção independente, mas eu tenho percebido muita coisa no nascedor ruim, de qualidade ruim. Então, eu gostaria que o senhor desse um conselho mesmo. Eu penso que pela sabedoria, pela experiência, de afirmar que a autopublicação não é fazer qualquer coisa, que a produção independente não é fazer qualquer coisa, porque o incentivo tudo bem, mas eu penso que o Brasil está precisando de leitores e os nossos índices de leitura são pílidos no país e a nossa vaidade literária é muito grande na proposição da pessoa se autoproclamar do leitor, aliás, autor. Então, eu gostaria de problematizar isso e ouvir do senhor com a sua sabedoria esses dilemas da autopublicação, da produção independente e também no quadro geral o que a CDL vem como incentivo à publicação de livros, quais são os desafios nessa nova etapa e, como o senhor mesmo disse, nós já víamos com muitos problemas antes da pandemia. Então, eu não sei se eu me estendi muito, mas este cenário que eu gostaria de perguntar ao senhor. Bom, Marcelo, é importante, é bom ouvir esse sotaque mineiro aí, isso é bom, a gente fica feliz exigir essa diversidade aqui nesta mesa e a autopublicação. Você tem razão, para o publisher, para as editoras que têm que fazer a seleção das obras, não é fácil dizer que o seu livro não foi aprovado, ou que o seu texto não passou no perfil da editora, isso tem que ser feito com muita sutileza, para, de repente, você também notolir a liberdade de expressão daquela pessoa que está tentando iniciar. Também, como diz, a gente, para subir no cume da montanha, você tem que dar um primeiro passo, então, quem está produzindo tem que ser avaliado por alguém e tem que estar preparado pela avaliação. E, muitas vezes, você é de fato, você bate numa editora, numa outra, numa outra, e é rejeitado. e ele vai e publica, faz uma autopublicação, esse livro cai no gosto popular e acaba sendo um sucesso de venda e um sucesso literário. E, muitas vezes, aí volta, e sim, ele acaba indo para uma boa casa, uma grande, uma casa estabelecida editorial. Mas, por outro lado, eu vejo também que a autopublicação, ela também tem que ser valorizada. É difícil quando a gente fala assim, puxa, eu tenho uma obra, eu construí aquilo que você fez para aquela pessoa, para aquela pessoa que escreveu um livro, aquele é um filho dele, trata como um filho. Então, tem que ter muito respeito por quem fez aquilo. É óbvio que a pessoa vai passar pelo... É importante que aquele livro depois seja lido, avaliado, tenha um parecer, seja feito todas as correções necessárias em termos do gramatical, português, que tem muitas coisas que você tem uma boa tese, mas quando coloca no papel, comercialmente, muitas vezes, não é boa. Muito bem, você tem que ser preparado. Então, aquele produto tem que ser melhor trabalhado para ele se tornar um livro comercialmente que depois essa pessoa possa viver da literatura. E não tem jeito, é por aí mesmo. E, por outro lado, a autopublicação, você acaba que nem o Prêmio Jabuti, também ele valoriza o autor independente, a gente fala autopublicação, o autor independente. E há dois anos atrás, quem ganhou o livro do ano foi o Maílson Furtado com o conto dele A Cidade e que se tornou conhecido e é um autolibro publicado, foi um livro autopublicado. Então, a gente tem no Brasil, o Brasil é um país que tem uma bibliodiversidade muito rica, muito grande, e nós temos que incentivar os escritores, que ele coloque o que está na memória, as ideias dele, as histórias deles que estão aqui na memória, passam para o papel para se tornar depois livros, e é importante isso. E a gente tem que fazer com que isso chegue até as editoras, que essas editoras avaliam esses conteúdos, que esses conteúdos depois sejam aprovados e entrem no catálogo brasileiro de publicação e se torna, e a gente está, por meio da literatura, nós estamos contando as nossas histórias, nós estamos contando os nossos dilemas, nós estamos contando os nossos problemas sociais e políticos, nós estamos contando a nossa arte, a nossa cultura, isso é muito importante, eu acho que a gente não pode tolir de forma nenhuma, é lógico que nós não temos espaço para publicar tudo aquilo que estão produzindo, vai ter que ter um crivo, uma peneira, mas a gente tem que incentivar os novos escritores, como nós precisamos de criar e incentivar novos autores e também novos leitores, não adianta a gente ter muitas coisas produzidas, como você mesmo disse, e a gente não ter leitores, então um dos trabalhos que a Câmara Brasileira faz e procura é criar leitores, por meio de políticas públicas, por meio das grandes feiras que a gente faz, por meio de incentivo à Bolsa Tradução, então tem muitas coisas que a gente pode fazer que a gente ainda vai contar mais para frente, não é isso, Nereide? Isso, muito bom. Marcelo, mais alguma pergunta? Não, excelente, muito obrigado, Vitor. Obrigado a você, Marcelo. Vitor, adorei suas palavras, vem em encontro da nossa proposta da academia, que é abrir espaços aos novos escritores, aos novos, e promover os tradicionais, os famosos também, então nós estamos juntos nessa caminhada. e um dos assuntos que aparecem bem recorrente na academia, nós temos um grande número de escritores infantos-juvenis, é uma literatura específica, eu sou autora de infantos-juvenil, então a gente sabe de toda a complexidade e a beleza do livro para a criança. E eu vou chamar aqui o Anderson, Anderson Novello, por favor, vamos lá, você faça a sua pergunta. Boa noite, Vitor, quero agradecer muito, muito, muito a sua disponibilidade de estar conosco hoje nessa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite. E, claro, a literatura infantil tem um papel importantíssimo na formação de novos leitores, na captação de novos leitores, e eu gostaria que você dissesse um pouquinho sobre toda a escola, para além de comprar os livros direto das editoras e melhorar os seus acervos constantemente para formar esses leitores, que outras ações você acredita que são muito bem-vindas, muito pontuais Fiquei sem som. Eu também. Pode repetir, Ander, a sua pergunta, porque o link seu está sumindo. É. Pode repetir. Quer escrever no chat? No chat? No chat? Por favor. Vou ser bravo. Tira o headphone. Melhorou um pouquinho? Opa, melhorou. Melhorou? Vamos lá. Desculpa, gente. Se não der certo, Nereide, você faz, fazendo favor, a pergunta aí. Vamos tentar. Não, não, agora está bom. Agora pode ir. Pode falar. Está melhor? Está. Eu falei que a literatura infantil é importante no trabalho de formação de leitores. Eu sou autor de literatura infantil e vivo isso no meu dia a dia. Meu trabalho é sempre captar novos leitores. Eu gostaria que você comentasse um pouco do trabalho das escolas. Para além de comprar livros diretamente com as editoras, por exemplo, e melhorar os seus acervos, que outros tipos de ações seria importante que a escola estivesse constantemente fazendo na formação dos leitores? Você comentou algo que é super importante, que é formar novos leitores. E a gente forma novos leitores lá, 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 lá no prezinho, lá na criança. E não é fazer as crianças pegar o hábito pela leitura e, sim, tem que ter o prazer pela leitura. Quando você tem o prazer por algo, isso não vai acabar quando ele estiver adolescente ou jovem ou adulto, que muitas vezes você forma leitor lá na adolescência ou lá na criança, na criança, e depois passa um período e ela não quer mais ler o livro. Ela não quer mais ler o livro. Então, você tem que fazer com que ela, desde lá, pequenininha, ela tenha o prazer pela leitura. E o que a gente poderia falar? Primeiro, as escolas, inclusive existe uma lei, as escolas, sejam públicas ou privadas, precisam todas ter uma biblioteca rica e atualizada. E com bibliotecários assistindo os alunos e contadores de histórias. Eu acho que o contador de histórias é importante, por isso que é importante a visita do autor. O maior difusor de livros é o autor, o próprio autor, o seu próprio livro, o maior, quem mais difunde o seu próprio livro e fala do seu próprio livro e conta as suas histórias é o próprio autor. E isso vai criando um elemento multiplicador incrível e enorme. Por exemplo, as grandes feiras de livros, as bienais de livros, as feiras de livros, a pequena feira naquela cidade menor, o autor, é importante que o autor esteja junto com o seu público-alvo, que são, no caso, o autor infantil junto às crianças. Então, o contador de histórias é superimportante nesta formação. Óbvio que é importante também que as escolas comprem os seus livros, mas se a gente quer fazer com que a gente tenha um mundo literário, um país, de fato, de leitores, e que tenham o hábito da leitura, e que sejam apaixonados por livros, tem que começar desde pequenininho, com as famílias e com as crianças. Por exemplo, uma coisa superimportante que eu vejo, vamos falar, Bienal do Livro de São Paulo e Rio, que eu frequento muito, que eu estou aqui perto das duas cidades, inclusive, como presidente da Câmara, a gente que está na linha de frente, estamos lá. O que tem de crianças e famílias visitando, se encantando, e ludicamente, o livro em papel, o livro é um produto que ele provoca, você chega assim, as pessoas vão mexendo assim, vão tocando naquilo como se estivesse tocando em algo assim que nunca tivesse tocado na vida, mesmo que é uma pessoa, quem gosta de livros, toca, e quem não gosta, tem a curiosidade e se encanta com aquilo. E normalmente, a criança, se pôr um livro na frente dela, já começa a mexer, começa a mexer, folhear. Então, é superimportante as feiras de livros quando puder, quando acabar a pandemia, a gente tem que voltar com essas feiras, novamente as feiras de livros, para a gente fazer o encontro do autor, do livro, com o seu público-alvo, que são os leitores, os leitores, as famílias. E a gente também tem que fazer isso, fazer dessas feiras também nas livrarias, incentivar que as pessoas, que as crianças e que as escolas também, frequente, que os professores voltem a frequentar as livrarias físicas. As livrarias físicas é um espaço fantástico, é um espaço de entretenimento, de cultura, de difusão da cultura, do conhecimento e do saber. Aquilo que acontece na Flip, nós temos que fazer que aconteça nas livrarias, e não só nas grandes livrarias dos grandes centros comerciais, nas livrarias também da sua cidade, as pequenas livrarias. Começar a frequentar, olha que coisa interessante, de repente a escola comprar o seu livro na cidade, no interior do Brasil, daquela livraria que está ali aberta, encomendar na livraria, a escola comprar ali e colocar na biblioteca. Ah, mas vai ser um pouquinho mais caro, 10, 15, 20%. É isso que a gente precisa de pagar para manter uma livraria aberta para suprir a necessidade, porque a livraria é um espaço democrático, você entra lá para comprar e ver qualquer tipo de livro, e nós temos que ter, a livraria é a extensão da biblioteca escolar, a livraria é a extensão, a livraria é um centro de cultura, nós podemos deixar que as livrarias fechem e acabem, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, o autor também tem que, aquilo que ele faz na Flip, na Bienal do Livro, no encontro, num sarau, no encontro, de repente uma palestra dentro de um colégio, vamos levar isso também dentro da livraria, vamos provocar que o dono da livraria, a dona da livraria, esse encontro entre autor, o livreiro e também os leitores, as crianças, eu acho que esse é um caminho que a gente pode pensar em voltar a fazer isso, que já era feito muito, e continuar e dar muito mais afinco para esse tipo de atividades que eu acho que nós vamos fazer de fato um país de leitores em pouco tempo. O Anderson é um dos que mais incentivam com as oficinas que você promove, seus personagens se tornam bonecos, não é, Anderson? Eu tenho, todos os meus livros têm seus personagens transformados em bonecos que vão comigo para as escolas, é um trabalho diário e de, como dizem, como diz o jargão, um trabalho de formiguinha. Mas nós estamos aí, né? Ô, Vítor, há muitas coisas muito interessantes na sua fala que daria, assim, espaço para muito mais conversas, né? Agradeço a sua disponibilidade e peço perdão pela instabilidade aqui da conexão, tá? Obrigado. Nós vamos chamar agora a Flávia, que tem uma pergunta. É, eu gostaria só de dizer ao Vítor e a todos que eu me sinto reconfortada por esse acolhimento dos novos leitores, né? Os novos leitores, os novos autores, porque é muito importante a gente realmente, como editora, né? Eu tenho, assim, uma coisa híbrida, né? Porque eu escrevo e também eu edito, né? Então, então, eu também estou dos dois lados da moeda e eu tenho por convicção de que, sim, a gente precisa dar chance, sim, precisa ouvir, precisa ler, porque a viagem, o chamado do autor, ele já vai começar a frilhar aquela jornada, então, nós precisamos ter olhos, né? É uma arte de olhar, né, Nereza? A arte de olhar e reconhecer um talento, reconhecer alguém que pode melhorar, nisso, porque a gente tem essa experiência que já é pregressa, que não é total e não é de todos, mas é a nossa experiência e com um pouquinho da nossa, a gente pode orientar. Então, assim, eu sou, às vezes, contatada para a gente, a mãe do menino que leu o livro, ah, eu tenho uma poesia, vocês sabem que eu posso fazer? Então, assim, existe uma colinha, a gente precisa aprender a ouvir, porque a gente precisa formar, assim como a gente forma a demanda dos leitores, a gente tem que formar editores, formar escritores, então, eu me sinto acolhida pela sua fala, Vitor, obrigada. Ah, que é isso, Cláudia. Agora eu vou chamar a Isabel, Isabel, você precisa colocar aqui sua fala, sua representatividade, fique à vontade para fazer sua pergunta ao Vitor. Eu agradeço muito. Está tudo, ok. O microfone. Está, agora está? Está ok. Ok. Portanto, o Vitor Tavares, boa noite. Eu agradeço demais essa oportunidade do programa Livro Aberto, da gente poder estar aqui como autores expondo, expondo, é um privilégio poder expor diretamente nossas questões. e essa pergunta que eu tenho é, sem dúvida, uma pergunta que é de grande interesse não só para mim, mas também para os demais autores de livros, de obras que falam sobre diversidade. E é com uma grande alegria até que eu tenho notado que gradativamente os livros, as obras que tratam de inclusão, de representatividade e diversidade, elas têm, aos poucos, até cada vez mais conquistando um espaço importante na vida das pessoas junto aos públicos, né? E agora vem a pergunta, como é que as editoras, como elas estão tratando essas propostas e ainda seguindo essa pergunta, como é que a CBL pode colaborar para aumentar ainda mais essas produções? Ô, Isabel, você sabe que primeiro é um prazer falar com você e falar assim tão de longe ao mesmo tempo tão pertinho, né? Porque você está falando de Estocolmo e eu estou aqui em São Paulo e você quase já de madrugada acordando e nós indo dormir, mas é isso aí, né? é isso que a web provoca isso para a gente, né? Mas você sabe que eu trabalho no mercado editorial e livreiro há mais de 35 anos, né? Eu sou do tempo que a gente não podia vender nas nossas lojas, que estava saindo da ditadura, a gente não podia vender nas nossas lojas certos tipos de livros e os clientes queriam e a gente vendia por baixo ali do... vinha de... não era publicado no Brasil, mas alguém trazia da Europa, de Portugal ou da Espanha, né? E a gente vendia ali por baixo do balcão, assim, o capital, aquelas coisas que não podia, não era permitido, né? E vai evoluindo e a partir do momento que a gente foi abrindo e o Brasil foi passando novamente, graças a Deus, por uma democracia, vocês, escritores, e vocês, e nós, editores, nós estamos muito rápido, a produção literária brasileira, ela é muito rápida, ela vai seguindo conforme o caminhar, conforme, não digo a evolução da sociedade, mas o que vai acontecendo no dia a dia é como se fosse um telejornal, a gente vai se produzindo, que nem, por exemplo, você vê a obra da Djamira já está há mais de dois anos entre os mais vendidos na lista, na lista dos mais vendidos no Brasil, eu acho que a professora, isso é uma abertura tão interessante e tão importante, você pegar assim, você ver aqui na, aqui em São Paulo, uma livraria, foi aberta ali no edifício Copan, é uma livraria, só com obras assim de referências, de questão indígena, questão negra, e, sabe, essa diversidade, isso não era permitido de forma alguma quando eu comecei a trabalhar com o livro quando o menino ainda era aqui nas ruas de São Paulo, eu acho que a CBL, a nossa CBL, a Câmara Brasileira do Livro, ela é uma entidade que já está há 72 anos, ela passou por várias fases da história brasileira e está sempre aí atuante e na vanguarda, o Prêmio Jabuti, quando ele dá essa liberdade de todas, de qualquer tipo de literatura, poder se inscrever e receber e ser laureado com o Prêmio Jabuti, eu acho que isso é uma abertura, ou então também a Bienal Internacional do Livro, quando você fala da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que também é aquela riqueza, eu falo que é uma das maiores livrarias abertas do mundo, óbvio, que eu não conheço as feiras na China, que deve ser algo muito grande na China ou então na Índia, mas em termos de países aqui do Ocidente, é muito grande o que você vê ali, aquela diversidade e aberto, quando eu falo novamente uma livraria, eu não vejo numa livraria alguém chegar lá e falar, procurar um livro de qualquer temática, de qualquer viés ideológico e o livreiro ou a livraria falar que isso não pode, não, é um espaço, eu acho que você está na democracia e tem espaço aberto para todos, para toda a diversidade, eu acho que a gente tem que promover, a gente não pode nunca de forma nenhuma aceitar, por exemplo, exceções, sabe, exceções ou mesmo que a gente queira que nem quando alguém queira que quer titulir a liberdade de expressão, a gente não pode e a gente vai sempre estar na vanguarda defendendo a boa literatura, o que vocês estão escrevendo, os escritores estão escrevendo, respeitando o espaço de cada um e levando para o público leitor aquilo que há de melhor no momento que a gente vive e muitas vezes até contrapondo o momento que a gente vive, isso tem que ser. Exato, e lembrando até que a Djamila Ribeiro foi a grande vencedora do Jabuti com a obra dela, né? Também, também foi, mas a Alice ganhou, exatamente, ganhou, com várias categorias, né? O Jabuti tem várias categorias e isso que é importante. Sim, sim, foi uma grande alegria. É isso aí. Eu fico muito feliz com a resposta, satisfeitíssima, agradeço demais, feliz de ver esse pensamento, né? Através do presidente da CVL, que isso realmente motiva, né? Nos motiva ainda mais, impulsiona ainda mais para continuar esse caminho dessas obras sobre diversidade e representatividade. Muito obrigada. Isso é muito bom. Maravilha. Eu acho que o Marcelo está querendo falar um adendo, Marcelo. Isso, eu quero falar ao Vitor que aqui em Belo Horizonte, quando ele citou a questão da proximidade, né? Da livraria, do autor com o leitor, conta uma história muito bonita do Roberto Dumont, que eu fiquei sabendo por um dos gerentes da livraria Leitura, que ele fazia questão de ir à leitura e batalhar pelo espaço dele, do livro dele, assim, na prateleira principal, estava ali, tendo aquele contato direto. E eu tomei essa história, eu faço algumas ações também na rede Livraria Leitura e ter essa proximidade mesmo com o leitor, porque eu tenho estudado muito isso e fica também uma dica, uma sugestão aos meus colegas autores e também aos vindouros autores para nós não ficarmos na nossa torre de marfim e sempre ter esse contato, realmente, eu concordo com o senhor. O principal interessado em fazer escoar o seu livro é o autor. Então, eu gostei muito da sua fala, meus parabéns. Obrigado, obrigado, Marcelo. Obrigado. E obrigado por você frequentar livrarias e incentivar que os nossos leitores também frequentem livrarias. Outra coisa, não precisa ser só leitor, não, basta frequentar livrarias, eu tenho certeza, vai na primeira, na segunda vez, na terceira vez você vai comprar um livro, porque tem sempre um livro, o livro é que nem o sapato, sempre vai ter um pé para o sapato certinho, então sempre vai ter um livro para quem queira ler ou para quem está com algum problema, chega na livraria e você procura. E o profissional livreiro, ele é um influenciador, ele é um difusor, ele é um formador de leitor, aquele que é profissional mesmo, como ele conhece, como ele, só na conversa em meia dúzia ali de palavras ele já descobre o perfil que ele quer, qual é a tendência, qual que, se aquele cliente ele é de esquerda, de direita, o que ele gostaria, pronto, o profissional livreiro tem que ser valorizado em todos os sentidos. Sim, com certeza. Perfeito. Agora eu gostaria de chamar a Márcia, Márcia Cambeba, faça a sua pergunta, estamos curiosos. Primeiramente, gratidão mais uma vez por estar aqui representando, assim, a literatura indígena difundida em todo o Brasil e fora dele também. Nós temos a alegria como literatura indígena de ter também indígenas premiados como Daniel Muduruku com o prêmio Jabuti. Não sei se tem mais algum em foge a memória aqui, mas nós temos o... o... Ai, meu pai, o nome do menino, o Apichana, o Cristino Apichana, com o prêmio Peter Pan, acho que esse fora do Brasil. Então, nós temos sim alguns indígenas premiados, mas precisamos ter mais. E precisamos também que essa literatura indígena seja difundida cada vez mais, tanto nas escolas do Brasil, quanto fora do Brasil também. E aí vem a minha pergunta para você, eu já faço isso porque eu rodo o Brasil com formação para professores, com literatura indígena, com crianças, com adolescentes nas escolas, estaduais, municipais particulares, SESC do Brasil, mas precisa de mais. E aí eu te pergunto, na tua opinião, o senhor acha importante promover e valorizar a literatura indígena no Brasil para os leitores de todas as idades? Super importante. Eu acho que a literatura indígena, ela é literatura. Sendo literatura, tem que ser difundida. E é feito para os brasileiros. Tudo bem, a etnia indígena. E nós também precisamos de saber o que esses irmãos brasileiros produzem, o que eles estão fazendo. e por meio da literatura, da escrita, é um canal onde vocês vão dizer a sua cultura, a sua arte, as suas necessidades, o seu modo de viver, as suas vontades. Vai compartilhar com a gente. Eu acho que é por meio da literatura. Eu acho que um dos canais mais importantes que nós temos, ou o mais importante, é a literatura, que eu sei que o escritor indígena, como o próprio Daniel, o Daniel escreve, não só ele, tem outros que acompanham a Câmara Brasileira por meio do Brasília Publishing, que é uma parceria, é um convênio que a Câmara Brasileira tem com o Ministério das Relações Exteriores, pela Apex Brasil, Agência Brasileira de Exportação. Todas essas feiras que o Brasil está representado, normalmente, é a Câmara Brasileira que faz a logística por meio desse convênio. Feira de Frankfurt, Feira de Bogotá, Feira de Guadalajara, a Feira de Londres, que a gente ia fazer esse ano, mas devido à pandemia, a primeira vez que a gente ia com o estande, o Brasil ia estar representado em Londres, mas devido à pandemia foi adiado. a Feira Infantil de Bolonha, a Feira Infantil de Bolonha, o que o Brasil leva de autores e de profissionais editores para participar dessa feira. E isso é uma forma também de a gente levar a nossa cultura. E por que não levar também os nossos escritores indígenas também, a literatura indígena nessas feiras? Como vem para a Bienal, como vem para a Bienal de São Paulo, como vem para a Bienal do Rio, como vai para a Flipper. Então nós temos que trazer, temos que trazer sim para vocês, vocês têm uma cultura muito rica, isso tem que ser compartilhado com a gente. Vocês têm que impor da gente as coisas, daqui para frente também. A cultura de vocês é muito importante até para o crescimento e desenvolvimento de uma nação tão rica, tão diversa e com essa bíblia de diversidade que a gente tem, nós precisamos de saber o que vocês estão fazendo. Então tem que chegar até as grandes editoras do Sul, do Norte, do Nordeste, enfim, aqui do Centro-Oeste para pôr no catálogo brasileiro de publicações a produção literária também indígena, isso é importante. E uma coisa que o Daniel, o Daniel participou, o Daniel foi com a gente na Feira de Bogotá falando da cultura indígena, participou também por meio do Brasília Publishing, que é essa parceria que a gente tem com a Pex, na Feira de Frankfurt. Quantos autores não gostariam de ir convidados pela Câmara Brasileira do Livro e pela Brasília Publishing e pela Pex levar a nossa cultura para outros povos e mostrar o que nós temos de bom aqui. Nós temos muitas coisas boas no Brasil, nós também temos que começar a valorizar o que nós temos de bom. Problemas, todo mundo, falar de problemas já todo mundo fala, então vamos começar inverter um pouquinho isso, vamos falar das coisas boas também, coisas ruins e más, temos muita gente já para falar, então vamos falar de boa literatura, e literatura, não importa quem escreveu, escreveu, saiu no livro, é bom, é boa. Beleza, gente. E como a CBL pode colaborar na divulgação da literatura brasileira? Então... Da literatura indígena brasileira, perdão. Eu acho que é importante, isso que eu estou falando, é super importante a gente participar e difundir e levar e trazer, fazer a CBL ter cada vez mais no catálogo brasileiro de publicações e até mesmo a CBL é a agência, ela passou a ser, a partir de 2019, nós passamos a ser a agência brasileira do ISBN, o ISBN, vocês sabem, que é o registro do livro, é o CPF do livro, é o CPF mundial do livro, como se fosse o passaporte do livro, aquele livro, aquele número, ele vai morrer com o livro, então aquele número não é um número brasileiro, sendo a CBL, sendo a agência brasileira do ISBN, homologada pela agência internacional do ISBN de Londres, esse livro está sendo publicado, ele já entra no catálogo internacional, eu acho que é por aí, passo a passo, a gente levar a informação, hoje, por meio das plataformas virtuais, e depois, fazendo com que essa produção literária chega, a hora que tiver os eventos literários, as lives, de repente, fazer lives e mais lives, participar da Bienal do livro virtual, nós não tivemos a Bienal presencial em 2020, foi adiada para 2022, a de São Paulo, mas nós fizemos a primeira Bienal internacional do livro de São Paulo virtual, e uma coisa que foi interessante, Márcia, sabe o que foi? Nós conseguimos democratizar ainda mais a Bienal, porque muito mais gente pôde participar da Bienal de várias partes do Brasil e do mundo, várias partes, e é por aí, temos muitos assuntos para falar, eu acho que você está com o tempo já quase esgotado, mas vamos falando, vamos falando. Nós estamos quase no limite, a gente ainda tem uma pergunta que foi enviada por uma das assistentes, a Beth Rosen, ela pergunta que os autores brasileiros morando fora, no exterior, têm chance de participar do Jabuti ou entrar neste programa de livros do governo nas escolas? Ela mora em Nova York, é uma autora brasileira e infanto-juvenil. Eu acho que sim, tem chance, sim, porque o prêmio Jabuti também, ele aceita as inscrições de autores independentes e autores, inscrições que a gente fala individuais, não precisa ser só associados à Câmara Brasileira do Livro, não precisa ser só editoras, o autor pode ir lá e escrever seu livro, então pode sim, mas tem que ser livro, livro em língua portuguesa, não pode ser em outro idioma, e também tem que ser sempre o livro original, ele não pode ter sido publicado já no passado e uma nova edição, feito uma reedição e ser publicado, não pode, e tem que ser sempre assim, o Jabuti que vai abrir agora as inscrições daqui a um mês, as obras publicadas em 2020, não pode ser 2019, 2019 já passou, sempre é um ano anterior ao ano que tem a premiação, então pode sim, e também para participar também dos programas do governo, sim, hoje teve uma live, aí teria que entrar nessas lives, nas informações, no edital, tem um edital, eu não vejo problema, mas a gente teria que ter uma editora local para poder fornecer para o governo, eu acho que o governo não vai importar de uma editora de fora, nem pode, acho que nem permite que você tem que promover a produção nacional para comprar, para as compras do PNLD, eu acho que não, tem que ter o edital, entra no portal do MEC, lá tem sempre os editais ou os editais, e ali explica tudo direitinho, mas se é um autor de fora, mas que publica aqui no Brasil, tem uma editora que os direitos autorais, a sessão de direitos autorais está com uma editora brasileira, não vejo problema, pode escrever sim, segue o edital, segue o edital. Ótimo, Vitor, excelente resposta, nós vamos agora para a rodada final, as considerações finais de cada participante, rapidinho, porque nós já estouramos o tempo, ainda temos um presente aí para os membros da academia, e nós vamos chamar, então, por favor, Isabel, que você, por favor, suas palavras finais. Delete, as minhas palavras finais, estamos aqui, estamos hoje na estreia do programa Livro Aberto, eu quero desejar muito sucesso para esse programa, é uma alegria, um privilégio ter participado da estreia, ter conhecido melhor esses participantes, autores maravilhosos, muito obrigada pela presença de todos, quem está assistindo de casa também, através das redes sociais, e muito obrigada, o senhor Vitor Tavares, foi um privilégio poder falar com você, trocar essas ideias, muito obrigada. Obrigada a você, Isabel. Márcia? Obrigada. Muito ouvindo. Está me ouvindo? Agradeço o convite, e, como disse Isabel, é uma honra nós estarmos na abertura do primeiro programa do Livro Aberto, meu beijo para Carlos Borges, Andréia, agradeço ao senhor Vitor por responder de forma tão simples e tão direta às nossas perguntas, e a todos que estão nos assistindo, Nerede, por esse convite, e por estar também participando da tua editora, é uma honra para mim. Gratidão. Perfeito, Marcelo, a honra é nossa. Marcelo, suas palavras finais, não é só coisa boa. Então, eu tenho um mantra que chama Boas Coisas, Coisas Boas, e este encontro hoje foi uma dessas coisas boas. Gostei muito do nível dos participantes, quero, após esta live, reconhecer o trabalho de cada um, faço questão, senti uma vibração muito boa, quero agradecer ao senhor Vitor Tavares pela excelência, pela firmeza nas respostas, pelo esclarecimento, né, dos pontos, e te agradecer também, e agradecer ao público todo e estou muito feliz, né, com este encontro super especial. Muito obrigada, Marcelo. Flávia, suas considerações finais? Eu quero deixar meu abraço a todos, meu agradecimento ao Vitor, com muita simpatia, e também aos profissionais do livro, aos professores e também aos bibliotecários, que amanhã se comemora o dia do bibliotecário, e eles também são tão importantes, né, em toda essa oferta e manutenção do interesse, os contadores de história, ou seja, todos nós que batalhamos por um sonho para manter esse sonho vivo, né? Muito obrigada. Perfeito, Flávia, muito obrigada, boa lembrança que você teve. E o Anderson? Vida longa é o projeto Livro Aberto, Nereide. É só vocês mesmo para conseguirem reunir tanta gente bacana no encontro online. A vontade que tenho é de tomar longos cafés com cada um, conhecer a obra, conversar mais, porque à medida em que o Vitor ia falando, eu ia fazendo anotações aqui de mais perguntas, de mais coisas que poderiam ser faladas, de mais conversas, infinitas conversas para quem gosta do mundo do livro. Então, muito obrigado por essa oportunidade e sintam-se todos abraçados, mesmo que virtualmente. Muito obrigada, Anderson, lindas palavras. E o senhor Vitor, sua despedida, muito obrigado pela presença. quem agradece sou eu, Nereide. Esse convite, de fato, quem agradece sou eu, Nereide. Esse convite, de fato, foi muito importante para mim, muito importante para a gente falar o que a CBL faz e a iniciativa da Foco Foundation, a Fundação Foco, de fazer esse programa, o primeiro, foi louvável e conte sempre comigo, estou sempre à disposição, quero cumprimentar a todos os demais participantes, o Anderson, espero encontrá-los todos um dia aqui em São Paulo na Bienal do Livro e a gente vai poder conversar muito, Anderson, sobre livros, literatura, o mercado e a gente vai, se não for aqui em São Paulo, aonde eu estiver, pode chamar para um café que a gente vai bater bons papos, tanto o Anderson como a Isabel, como a Márcia, como a Flávia e também o Marcelo. Muito obrigado e o que precisar da Câmara Brasileira do Livro, da nossa CBL, estou sempre à disposição e a CBL sempre vai estar à disposição de vocês. Sucesso pelo projeto, parabéns. Muito obrigada, viu? E nós vamos chamar, pode deixar. É isso mesmo, pode ser. Agora eu gostaria, André, nós vamos seguir, para fechar, com o nosso vídeo, presente para todos os membros e para, da Academia Internacional de Literatura Brasileira que estão nos assistindo, que vão, estão aqui nos acompanhando e que foi escolhido de forma pontual. Vamos lá, André, só para fechar aqui o programa. e agora, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL Eu tenho escolhido a dedo esse vídeo, falando de livraria, de livros que são vida. É isso aí. E, gente, eu tenho o imenso prazer de agradecer a presença de todos, a audiência que nós tivemos, a presença dos membros da academia, do senhor Vitor Tavares, que foi excepcional. Muito orgulho por ter realizado esse trabalho. E aguardem o próximo livro aberto, dia 8 de abril, com a presença de Marcelo Duarte, Raul Marques, Regina Drummond, Mônica Papesco, será que eu não esqueci ninguém? Mas, e outros convidados que nós ainda anunciaremos. Muito obrigada por tudo e um grande abraço, bem apertado, a todos vocês.